Música Foi deflagrada no último dia 28 de maio a Operação Cronos 2, que cumpriu mais de 900 mandados de prisão contra condenados por homicídios e feminicídios em todo o país. Conversamos com o delegado da Polícia Civil de São Gotardo, que explicou como foi a participação do município nesta operação. A Operação Cronos 2 aconteceu no dia 28 de maio em 22 estados e o Distrito Federal e prendeu mais de 900 pessoas em todo o país. Em São Gotardo, a Polícia Civil tentou localizar três homens que possuem mandados de prisão em aberto. A operação consistia no cumprimento de mandados de prisão de indivíduos ou condenados ou mesmo procurados da justiça por homicídio e por feminicídio, consumados ou tentados. São Gotardo participou da operação no seguinte sentido, se disponibilizou a tentar localizar indivíduos procurados por estes crimes aqui na cidade. A nossa inspetoria esteve o dia todo à procura de alguns indivíduos que possuem mandado de prisão por homicídio e feminicídio de São Gotardo, só que infelizmente eles não foram encontrados, continuam na condição de foragí-los. Os mandados de prisão destes indivíduos, eles foram expedidos para a Operação Cronos ou já estavam em aberto? Eles já estavam em aberto há alguns dias, eles não foram expedidos especificamente para a Operação Cronos. E como a Polícia Civil vai agir a partir de agora para localizá-los e prendê-los? Os mandados de prisão já estão cadastrados tanto no Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ, quanto também no Banco Estadual de Mandados de Prisão. Esses indivíduos podem ser presos a qualquer momento, se porventura forem abordados pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela Polícia Rodoviária Federal ou pela Polícia Federal. Os investigadores continuam à procura desses indivíduos, qualquer informação pode ser passada para a Delegacia de São Gotardo 3671-0217, para a Polícia Militar através do 190 em qualquer município do país e também através do Disque Denúncia 181.